A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, maradá o melhor que há! Drogarias Globo, sempre mais por você! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! Ressacol, não deixe a ressaca te pegar! Ipitu, viva a resenha no São João! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá-lá-lá-lá-lá, moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Papá Moé! Chama, 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 chama! 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 Chama na grande Papá! Chama na fuleagem! E lembrando, nunca chame seu vizinho de corno! Ele pode ser seu pai! Exatamente, doutor! E você não pode perder o programa hoje, altamente, mais ou menos, você vê tudo! Escuta, perder o programa na rádio afiliada da sua cidade, quer ouvir novamente o esquadro da fuleagem? Vá lá no site! Moção.com.br É, pra você que é grande empresário no ramo de rua, é unha de dançarina de funk! Pra você que chama piriguete de manhinha! Pra você que belisca peito de estátua, que rasga dinheiro na frente doido! E pra você que é administrador do grupo, se morder, eu tiro! E agora eu vou ligar em nome de droga, ex-globo! Aproveite os menores preços, numa drogaria globo perto de você e aproveite as ofertas! Lanços umedecidos, chunso e chunso, leve 4, pague 3! Fraldas Pampers Pentes Mega de R$ 49,99 por R$ 43,99! Kit de tintura Coritão por apenas R$ 9,99! Desodorante Rexona de R$ 13,99 por R$ 10,99! Seleção de ofertas Drogaria Globo, sempre mais por você! E agora eu vou ligar de verdade, eu quero ver o papo! Pegar a minha... Homem, homem, homem! Alô! Alô, quem fala? Você gostaria de falar com quem? Eu queria falar com a senhora mesmo, dona Julieta! Mas, quem? Com a senhora mesmo, dona Julieta! Ah, eu sei que um selfie que a senhora está fazendo e o povo está comentando, sabe? Como eu não sei o que, eu não estou entendendo! A senhora não fez um selfie no espelho do banheiro, com roupa de academia, mostrando um bico cabeludo? Como é esse negócio? Que história é essa? Ah, essa aí não é comigo não, eu já estou tão velha para pedir essas conversas para mim! Oi! Que história é essa? Isso é um selfie no espelho? Não foi, senhora? Não! O senhor está ligando errado! Eu não tenho nada a ver com isso aí não, não sei o que você está dizendo não! Ei, dona Julieta, a senhora fez uma selfie do seu exame papo Nicolau, não foi? Olha, eu não tenho nem, não pode falar, eu nem celular com surto, está entendendo? Ah, a gente está estudiado, não tem nada! O Lugado é com força! Liga lá! Liga lá! Ei, ei, sério mesmo, eu nunca confio em quem diz que precisa de emprego! Porque, na verdade, a gente não precisa de emprego! A gente precisa só do dinheiro É verdade, não confia nessa opinião É, só confia nos postos SP Ai, tem qualidade Tem garantia do melhor combustível pra você Dedicação, compromisso É nos postos SP Faz parte de um grande reconhecimento SP Tem a gasolina número um do Brasil Sabia disso? É, por isso que eu só abasteço lá Vê se embora o maior distribuidor SP combustível Viu lá, postos SP, pode abastecer Com tranquilidade, sua viagem vai ter segurança SP combustíveis É confiança Em todo lugar Vamos ver se pegar daquele jeito Eu quero ver o pipoca Alô Eleanor, por que tu fez isso comigo, bebê? Acabou nosso namoro Com mensagem Eu tô aqui acabado, sabia? Rapaz, tu tá ligando errado, criatura Oi? Tu tá ligando errado demais Ô, Lele, tu tá me fazendo agora É só porque acabou Mandando uma mensagem Não teve nem a consideração De vir falar comigo pessoalmente Depois de tantos anos de amor Você tá doido, viu, meu amigo? Você tá louco, louco de pedra Lele, seja mais maduro, amor Deixa eu dizer Coisa de adolescente Tá acabando o namoro Relacionamento com mensagem Meu amigo Eu tenho o que fazer, viu? Você vai me desculpar Mas eu tenho o que fazer Lele, meu amor Esse bicho vai tá aí vizinho, né, barba de bode? Eu? Sim, tu não é Lele, no barba de bode, né? Olha, tu vai pra p*** que te pariu Tu vai pra p*** que te pariu Cabra sem vergonha Filho de uma p*** sem vergonha Barba de bode? Deixa respeito, seu viado sem vergonha Seu corno sem vergonha Ah, fala baixo Fala baixo o quê? Fala baixo o quê? Dá-te a respeito, menino E respeito? E respeito o quê? Cabra sem vergonha Seu bandido Seu vagabundo Ai, trabalhar Seu fuleiragem Fala baixo Vai baixo o quê, seu viado? Vou falar baixo o quê? Eu tô na minha casa Ai, dá-te o c*** pra lá E barba de bode? Ô, mulher estressada É aqui com força Que maldinha cheia do Brasil Eita, aí o fimidão da ressaca Que aluia Tá só o bafo Só a misericórdia Só a bala mastigada aí Como acabe com isso? Tome já ressacol Só tem ressaca Quem quer? Pense num bichurrinho Ressaca Tome ressacol É um antes É um depois Ressacol não é remédio É suplemento Vitamico-mineral Por isso Pra você não amanhecer Com aquele mal-estar Indigestão Tome ressacol E acorde com toda disposição Vai beber? Tome ressacol Já bebeu? Tome outro Ressacol Ande com ele Já sabe? Não deixa ressacol É que pegar Ligando logo Hoje Pra enviar um delice Anilã Eu vou ligar Como se tivesse Passinho pilotando Um avião Exatamente Doutor Só sabe como Autorização Na cadeia da turma É bom É bom de branco Homem Homem Em caráter de emergência Porque eu estou querendo Fazer um pouso Aí na sua propriedade Pode ser? Fazer o que? Um pouso A gente poderia estar Pousando aí na sua residência No seu terreno Em casa mesmo Ou na praça? Não Na sua casa Sim E esse pouso É pra quê? Eu sou o comandante Deira E como a gente Não está conseguindo Contato com a turma Infraero Eu queria pedir permissão Pra pousar Aí na casa da senhora Pousar? Pousar aqui? Pra quê? Eu gostaria de saber Assim a finalidade do povo Me desculpem Mas eu não posso Peraí só um pouquinho Atenção senhores passageiros Fecha a mesinha E desarme a rede Se der Vai até ali Eu queria saber Por que a senhora Não está autorizando Se todo mundo Diz que a senhora É autorizada E por quê? E foi pessoas daqui Da cidade mesmo Que me informou? Foi Eu vou até Dar autorização aqui Atenção senhores passageiros Pra parar Por pousar Na casa De bode branco A casa de? De bode branco Bode branco É a p*** Que que pariu Atenção O povo É na casa Na casa De cois De cois Fazer um vaca E a mulher De uma autoriza Atenção Com calma Por que a gente vai pousar Na casa De cois Na casa De quem? De cois Eu não vou Ter manhã Com a bode branco Não vou O carro é Que não bode branco É pura minha Então não vou Nogulo Leite Ou Cada um Vai Home 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 Da páscoa Alô? Ei, cabrinha Tu é filho de bode branco, é? Eu p***o Desfama em seu filho da p***a Vai tomando seu r***a Viado safado Ladrando galinha Melhor ser ladrando galinha Que seu bode branco Cala a boca Vai, seu fila da p***a Que trevido O beijão Eu tô ligado No programa Tu não são O pernome O pernome Não está No ar Pegadinha Tu não são Mas uma pegadinha Fuleira Já mostra Eita Bora É pegadinha Daquelas Home 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 Alô? Alô, dona Laura? Oi, meu filho Sim O que foi? A dona Laura Está ocupada, é? Não, por quê? Era Com o que eu falo? É, Rambo, dona Laura É o seguinte A gente está querendo Para, assim Facilitar Assim A vida do meliante Para que não haja Tanta morte No meio do mundo Que as pessoas Principalmente As cidadonas Donas de casa Pessoas de bem De família Elas facilitam Não é assim Que vai dar O objeto, não Mas que ela possa Facilitar De deixar Assim, por exemplo Um celular Perto da janela Para facilitar A vida do ladrão E ele não fica Perdendo tempo Conversando Empurrando Trocando Tapa Essas coisas Assim, entendeu? Ora, ora Mas, olha Fica com Deus Vai tomar café Porque tu está com fome Tá? Vai Ah, não, dona Laura Eu estou dizendo isso Porque tem um ladrão Aqui, né? Um maliante Não é ladrão Não é maliante Que ele disse Que já foi aí Mas voltou Porque só tinha açúcar E uma formiga Comendo açúcar Porque era a senhora, né? Você me respeita Que é melhor Que o respeito é bom E eu gosto, tá? Formiga? Some da minha vida Que eu não te devo nada Tá bem comendo doce, né? Por que você não vá Pra aquele canto Tomar lá dentro Seu filha da... Viado Cachorro Crafilo Praia É igual a balança Toda vez que você pisa nela Dá vontade de emagrecer Ooooooh O senhor é muito confidencial O senhor é muito confidencial O senhor é chegado Uma resenha assim Olha, carnes O que é que não gosta? É resenha com o Pitu Cê já sabe Todo dia Eu sei que cê entra aí no Facebook Vai lá no Facebook da Pitu A resenha agora é lá Todo dia Curta nada Cê gosta de resenha Quer se animar também Facebook.com Barra Pitu Oficial Conhece, passa lá Força a parte da nação Pitu Zora Será, hein? Dizem que ela quer ser vida louca Eita Tudo no meio do mundo Alterando Pichando o muro Cheio de cabelo Cadeira Meu sonho Homem, homem, homem Alô? Opa, Dilma Como é que tá? Quem é? Sou eu, criatura João João João? Quase, quase João Eu digo, meu senhor Que cê tá querendo entrar Pra vida louca É verdade, é A vida louca Eu não sei Eu não tô entendendo nada Cê não tá querendo Largar tudo Deixar essa vidinha Que cê tem E sair pelo mundo Alterando Sendo vida louca Tá queimado Em nome de Jesus Mas cê não queria Furar blitz E pichar muro de quartel Não, eu não Não quero ser nada não Que eu não falei isso Dona Dilma A senhora sabe que esse negócio de vida louca Isso é um negócio sem freio Isso é um caminho sem volta Não, eu quero Eu sou servo do senhor No lugar, não Eu sou evangélica Mas além de evangélica A senhora É também adentro de foice, né? Você queria me respeitar E me tratar sério, vagabunda Cadê o respeito? É o senhor O respeito seu Você que tem que respeitar Mas você não adentro de foice? Gente louca 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 Aí, marinha Gente tatuagem É ruim Fala aí Ei, peraí Cadê o respeito, hein? Eu nem sei quem é você Não sei nem quem você é Vai que essa sua vez, vagabunda A menina chorando Fala abaixo Fala abaixo Eu falo arraso, vagabunda Vai tomar banho Vai morder seu pai na bunda Vai, sujeito Mas tá que eu vou aí Que nós somos parentes, viu? Vai morder seu pai na bunda Vai Mordido na bunda A hora do moção O fenômeno está no hora Pigadinha do moção Vamos se pegar daqui Exatualmente Morre 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 Alô, Terezinha, é? É D. Terezinha A gente tá esperando ver Como é que pode ajudar a senhora Pra diminuir a altura desse ronco, né? Porque a senhora A gente recebeu até uma denúncia Que a senhora tem roncado muito Soltado flatulência Gás E muito à noite Não, olha, eu nem tenho problema de ronco Nem tenho problema de gás E nem tenho problema nenhum Se alguém deu o meu nome aí Pra eles, né? Se tem o nome dos telefones Se é um cadrasto que fizeram E botaram o meu nome Uma reclamação A senhora tá com vergonha Tá com receio de falar sobre isso Porque a senhora, assim, tem Tem peidade muito alta, né? Se eu tiver Eu tenho receio de dizer isso Isso, ó, já tá Hoje quem já tá ficando Eu já tô ficando nervosa Com esse tipo de ligação Essa ligação Quem fez Vai pra p*** Que pariu Mas não liga pra ser denúncia Não se rica, não Dona Teresinha Eu tô irritada Quem for Se isso for um troto Vai fazer troto Pra p*** Que pariu Aí ele se tá perguntando Se eu tenho problema Se eu tenho vergonha Porque foi algum parente Eu nunca ronquei Eu nunca tive problema De gás estresa A p*** Que pariu Fia da p*** No Brasil É só moção Fala Fala moção Chama Chama na grande Papai Simbó Ei, ei Chega esse herói Estude Porque até queimadura Tem o terceiro grau Ele foi lá em queimadura Um bichinho quente Agora eu vou tomar Meu maratá agora Cafézinho maratá Pra se animar Todo dia tem que ter maratá Aquele cheirinho de café Aqui quando a Bebel Passa o café Aquele cheirinho gostoso Melhor que há Em casa também É o melhor que há O café Aquele cheirinho de café Você se anima Você se acorda O intervalo Depois do almoço Com as amigas Conversando Todo dia tem que ter Aquele cafezinho Cafezinho é maratá Toda linha completa Mais completa Que é o maratá Que é tradicional Superior Descafeinado Linha completa Maratá Produzida com os melhores grãos Você já sabe O mais selecionado Processo de cultivo E produção O melhor é maratá Café maratá O melhor café Que é Já ira Você tem lá Vendo um bronzeamento Artificial Camorão Ela é conhecida Como metralha Bronzeamento Artificial Em vez de canalagem O sol Pegando aquele bronze Você fica dentro De uma máquina Que passão Galeto Ah Retorna Home 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 Alô Alô Dona Jaceira Dona Jaceira Eu estou ligando Que é sobre o agendamento Que a senhora fez Para o bronzeamento Artificial Né É Que coisa é essa A senhora não fez Uma reserva Para fazer um bronzeamento Artificial Artificial Não 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 Foi eu que Fiz isso Não Dona Jaceira A senhora sabe O que é isso Né Tem para a pessoa Pegar um sol Para ficar bronzeada Não É Mas bronzeamento Não é com o sol Não é artificial A senhora É um lançamento Que a senhora Fica dentro da máquina De achar galito Sabe Não 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 foi eu que Fiz isso Não Dona Jaceira Porque como a senhora Desistiu Agora A gente não tem mais Nem como botar Outra pessoa É Mas se eu não fiz isso Como é que eu vou pegar E vou agendar uma coisa Que eu não fiz Eu sei Que era a senhora Que ligado antes Que eu disse Não Olha Essa marca Dessa galeta Eu não vou ter Esse bronzeamento Mais fraco Eu faço Onde é esse lugar É aqui Na Esté Tem galeteria Quando a senhora Vem pagar A senhora Vai ver onde é Não Que eu não quero Se eu não vou fazer Uma coisa Eu não fiz Como é que eu vou pagar Uma coisa que eu não fiz Eu entro Se a água Enfez Eu vou entrar na justiça E descubro quem foi Porque não foi eu Oi Tá aqui A senhora Desistiu Do bronzeamento Na brasa Com manteiga Do sertão E do micro-ondas Na função Tostar E deixou aqui Só seu apelido Como é meu apelido? A tendência aqui Diz que é metralha Só se for Só se for a mãe dela Mesmo Metralha? Eu vou gravar Vou pegar o telefone E vou gravar esse número Do bronzeamento No micro-ondas Vou pegar E vou Vou ligar Vou saber quem é Vou dar pra polícia Vai dar pra polícia Isso Olha, pois Está com a polícia Olha, como é meu apelido? Com a rapinal Queредita No Division E o pessoal sai Implante Com a rapinal Alô? Alô, ela tá aí? Tá? Quem? Que cornei moco, metralha! Ela tá aí, metralha? Tá dentro da **** de sua mãe dentro do seu ****. Cê não sentiu ainda não foi entrando? Metralha disse que não ia tá aqui não! Não ué! Ah pô, tá dentro da **** de sua mãe no buraco do seu ****. Seu corno, seu viado safado! E a metralha, hein? Que negócio é esse, macião? Vixe com a pegada de árvore! Acabou aqui, continua lá no sádio! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Cabou-se! Cabou-se! Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai!